Seu Estado-Maior-General Valentil Força Defensa Timor-Leste e-Major-General Ranant Timor-Hatetan, Membro Valentil já iniciou estabelecimento. A moto-grihu Ruanulu-Rasin, mas bem-bem-hira remata-funo Membro-nain-Atus-Idadeit-maktama-ba-FFDTL. Valentil, Raul, vinte e tal mil elementos. Nós não é acusada, mas foi um outro. Estamos acusados, mas estamos. Aí, o que há a bandeira do meu povo? Mas, o que há a bandeira do meu povo? Vinte e tal mil até trinta mil. E, sei-me com a ideia, a maneira que está lá com o povo, é uma, para a vida do meu povo. Há, eu tenho que conhecer um povo e pra virar de pouso seru. E, daí, eu tivemos que, eu me enviaria ovo da animação, eu tenho que ver com a igreja, eu tenho que ver com o povo que tem algo de que eu tirei, mas, eu me aconselho, há quatro anos, mas, eu te conheço bem. É que eles se acharam, eu tenho que se achar. Eu tenho que ir ao ponto de vista, eu tenho que ir ao estado de Tlatao Matamba, e eu tenho que esperar a nos sida. Tlatao Matamba, eu tenho que fazer isso. Mas a verdade é que está aí, pela verdade é que vai a Bebe, vai a Presidente da República, não dá a ser do Estado, a verdade é que vai a Bebe, vai a Primeiro-Ministro, não dá a ser do lugar. Vou dizer minha competência, se arionam Conselhos Veteranos e arionam Ministérios Veteranos. Eu sou uma grande, Ministério dos Veteranos ou Conselhos Veteranos. Eu até pelo Ministério dos Veteranos, Conselho dos Veteranos, trata-se de IME, agora, o BUC identifica problemas e a solução, é importante, foi importante, porque a gente foi nadar o PANICÓ, 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 o PANICÓ. Mas há o dia, há até tudo. Eu tenho Conselhos Veteranos, eu tenho Ministério do Cará. Tinha ainda, tinha uma, se resolve. Reportagem TVA